Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Assistam agora ao evento realizado no combinado 5 de julho, Clube Social, situado no bairro do Barreto, em Niterói, Rio de Janeiro. Nesse dia 26 de agosto de 2021, coberto pela TV Cívica, cobrimos alguns momentos deste evento. Se trata da Seresta Dançante da Senhora Terezinha, com vários cantores convidados, o pessoal da Antiga dos Tempos da Boa e Velha Seresta. E acompanha essas imagens para o nosso público. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, trazendo para vocês o melhor da cultura popular, do que acontece no dia-a-dia nos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, trazendo para os raré, do que acontece no dia-a-dia nos bairros da Legionária do Rio de Janeiro. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, trazendo para os raios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Na história do bem e do mal Meu rei, que herói, que a fé Mano pra te desabar e crer porque Os olhos, a razão e a razão A gente chega aos meus corações Se o mal, será que nada me fez O amor, será que eu tenho 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 Acho que o amor herói E ao morrer, é que se roommate Ele foi meu, eu, eu Você foi sem amor Estou só Ele foi meu, eu e nós Obrigado, gente! Obrigado! Estou no ambiente esforço Em que sempre vivias Tu deixaste que murchasse minhas flores Meu Deus e fantasia E agora Me adoras a quem te magoar Perdoa pelo bem Que eu te quis Perdoa pelo bem Feliz Diga Que o nosso amor não move Que ele é tão sincero Que não deve mudar Me diga Mesmo em que eu te lembrei Que minha alma fará tudo Tudo Para acreditar Eu te amo tanto, tanto E faço o teu livro Eu te amo Eu te amo Eu te amo Importa a realidade Se eu fico das setenta Eu te amo Inscreva-se no canal Curta e compartilhe o nosso conteúdo TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil